Começando mais um episódio do nosso podcast, hoje com uma convidada muitíssimo especial, doutora Michele Milu, ela é nutricionista e olha só o que tem na bio dela do Instagram, você vai lembrar de mim quando você estiver fazendo cocô, é isso mesmo? É exatamente isso. Falei gente, é muito irreverente. E assim, uma mulher falando sobre cocô na internet, sem falar fezes, porque geralmente uma doutora... Tem todo um jeitinho de falar especial, você já foi lá escrachando e falando, né? Exatamente, eu até tentei criar uma narrativa doutora, nossa, como é que pode, né? Tudo técnica, né? Exatamente, mas não fluía, porque eu trabalhava infeliz, eu não conseguia passar o recado, porque você trabalhar infeliz é uma situação, eu falei, gente, quer saber, engajamento está uma droga mesmo, eu vou fazer o que eu quiser, veio pandemia para isso, né? Para a gente enlouquecer. Que legal. Aí eu comecei já a falar dessa maneira, né? E deu certo. Super certo. Então certo, gente, se vocês ainda não seguem ela no Instagram, tem a foto dela lá de perfil, e do ladinho já tem um cocôzinho. Sim. Já chega já entendendo o que está acontecendo. Já captou a mensagem, mas aqui, muito obrigado pelo sim. Eu que agradeço. Por ter vindo aqui no nosso podcast, vai ser um bate-papo muito bom. Eu acho que sim. Ah, com certeza, mas antes da gente começar a nossa conversa, olha só, essa mesa preparada especialmente para te receber. Bonito. Top, não top? Nossa. Eu já vi que você gostou muito desse espumante, olha só. Esse é o primeiro Moscatel Rosé produzido no Brasil, esteve presente aí em duas edições do Masterchef Brasil, gravado lá na Casa Perini. Que sucesso, hein? E você vai ter a honra de experimentar e a gente vai brindar a sua presença e a sua participação aqui. Olha só que chique. Gente, além do mais, harmoniza super bem com sobremesa. E hoje a gente tem aqui um bolo caputino maravilhoso, preparado aqui pelo pessoal do Serafim Adeg Café. Então, se você quer fazer uma visita, quer ter uma experiência gastronômica completa, vem aqui para o Serafim, Avenida Rui Barbosa, número 341 no centro. Fica nesse quarteirão entre a Praça da Fonte e o Colégio Marista, com um diferencial estacionamento gratuito para facilitar a nossa vida no centro da cidade. Se você quiser acompanhar aí todas as novidades, delícias, siga aí no Instagram, arroba serafim.adegaecafé. Vamos fazer o nosso experimento agora? Vamos. No tripode? Comeu? Hoje está liberado. Maravilha. Então, vamos lá. Está mesmo, não está? Nossa. Eu amo caputino. Que delícia, hein? Nunca tinha experimentado também. Maravilha. Tudo aprovado? Nossa, tudo aprovado. Sucesso. Então, venha você também para o Serafim Adeg Café. Mas vamos lá. Quero saber a história, o começo da Michelle, antes de virar doutora. Eu sempre gosto da gente apresentar a primeira pessoa e depois a profissional. Eu queria que você contasse um pouquinho aí das suas memórias, da infância, da adolescência. Onde já tinha uma nutria ali que você pode relembrar uma história, um caso, um fato. Alguma coisa que você já saberia mais ou menos por qual caminho você iria trilhar. Olha, isso aí é bem difícil, mas eu vou tentar construir. Porque, assim, na verdade, eu não pensava em ser nutria. Pensava em ser médica. Olha. Só que, num paralelo, eu tinha um avô, que ele era radialista da Rádio Tupi. Olha, lá no Rio. Ela é do Rio, gente. Sou do Rio. E, então, as nossas brincadeiras eram sempre muito artísticas. Então, assim, era apresentação, Michelle Lucas, não sei o que. Sempre nesse movimento, né? Então, assim, era música que ele me matriculava nas coisas relacionadas à música. Teatro, balé. Então, assim... Já tinha um pezinho nas artes. Tinha um pezinho nas artes. Quem me seguir nas redes sociais vai entender a nossa conversa. Já tinha um pezinho lá. Mas também era muito curiosa. Eu pedia microscópio de presente de Natal, né? O presente da criança. Microscópio. E eu gostava. Tipo uma já cientista. É, eu adorava. E aí, a vida foi acontecendo e eu tive uma gravidez na minha adolescência. Adolescência, aham. Foi na minha primeira vez em gravidez. Olha. E aí, isso meio que mudou os planos da minha vida, né? Que... Você tinha pensado uma coisa e teve que seguir pra outro caminho. Exatamente. Já estava prestando vestibular pra medicina. Eu tinha passado, na época, eram três provas pra faculdade federal. Eu estava na segunda, tinha passado bem. Terceiro, eu estava parindo. E os meus pais separaram. Então, assim, foi um movimento no mesmo ano. Tudo aconteceu de uma vez, né? Tudo aconteceu. Então, assim, foi maternidade me dedicar em colocar dinheiro dentro de casa, pagar as contas, né? O pai dela também era adolescente na época e tal. E, enfim, a gente deu o nosso jeito. E aí, encurtando a história, eu entrei na Petrobras como terceirizada. E aí, eu fiz análise de sistema, faculdade, né? Nossa. Nada a ver. Super diferente desse área de saúde. Olha, olha que volta. E eu estou dando aqui um resumão, né? E quando eu tive meu segundo filho, ele nasceu já cheio de alergia. Poxa. Na pele. E aí, com três meses, teve bronquiolite. Nossa. E foi assim, foi de três meses até dois anos, antibióticos, corticoides, internações e nada acontecia pra melhorar. Era uma criança super irritada, assim, na pele, né? Não dormia direito, olheiras. E mãe sofre junto, né? Nossa. E aí, eu fui em todos os especialistas e falaram assim, vai ter que operar. Porque do jeito que ele tá aqui agora, ele poderia fazer uma meningite. Nossa. Aí, sabe quando aquela coisa bate no seu coração? Eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Aí, eu comecei, na época, em fóruns de Facebook, né? Pesquisar. Pesquisando. E eu achei pessoas com o mesmo diagnóstico dele, que era dermatite atópica. Aham. E compartilhando o que faziam. Falei, gente, eu vou ter que mudar a alimentação dele. Porque muitas pessoas falam que cortam isso, cortam aquilo e tudo que... O segredo tava na alimentação. Olha, ele tinha que operar. Ele já tava num nível de operar. Eu comecei a estudar. Aí, eu pegava o que elas falavam, buscava artigos, né? Coisas da ciência, pra embasar. E aí, achava, aplicava nele. Em 15 dias, o meu filho... Funcionava. Tava outro. Que sensacional, gente. Olha só. Aí, eu falei assim, eu preciso ensinar isso. Claro. E aí, daí, gravidei do terceiro filho. Uhum. Nada de nutrição ainda. Nada de nutrição ainda. E na gestação dele, eu apliquei também a... Tudo que eu aprendi. Que você aprendeu, aham. E tive uma gestação maravilhosa. Então, assim, eu tenho uma foto de pós-parto de 15 dias. Como se nada tivesse acontecido, né? É maravilhoso, assim. Ele nasceu super saudável, né? Enfim. Aí, eu falei, agora... Agora vai ser minha hora. Então, assim, no perpério, já... Acabei de parir, já entrei na faculdade. Me formei, já engatei na pós-graduação. E... Sua aposta foi especialidade em quê? Foi clínica e fitoterapia. Uhum. E, mesmo assim, mesmo na faculdade... Mesmo aprendendo a fazer tudo, ninguém enfatizava o intestino. Ninguém enfatizava... Assim, você vai lá, estuda anatomia, faz tudo isso aqui, nutrição, blá, blá, blá e tal. Você enxergou uma brecha aí de trabalho e algo que estava faltando. Exatamente. Mas, na verdade, o intestino era uma chave que eu ainda não tinha ali. Sabe? Eu tinha fechadura, tinha tudo. Eu não tinha um negocinho pra abrir. Faltava uma pecinha. E aí, em 2018, eu tive uma crise de pânico. Que eu já estava trabalhando em quatro consultórios, enfim... Aquela vida louca. Louca. Rio de Janeiro, não é igual Varginha, né, gente? Capital, outro ritmo. É, assim, eu tinha quatro consultórios. Então, pra chegar a cada um, duas horas de carro pra cada um. Ou seja, ou você dormia ou você trabalhava, né? Então, acabou que eu tive uma crise de ansiedade e, dali, gerei um quadro de burnout. E depressão. Tudo um combo. Nossa. Quando você saiu dessa? Nossa, então... Eu acho que nada é à toa na nossa vida, né? Uhum. Eu comecei a estudar por que que estava acontecendo aquilo comigo, já que eu era nutricionista. E minha alimia estava super bem. Eu era praticamente uma atleta. E aí, eu cheguei em quadros de inflamação intestinal. Gente! Aí, começou. E aí, eu fui vendo sobre constipação. Eu era uma pessoa constipada desde pequenininha. E eu achava que era normal, porque minha família toda era constipada. Eu era constipada, só que tá tudo tranquilo. Tudo normal. Eu falei assim, gente, então tá aí. Mudei a minha dieta, né? Também resumindo aqui pra vocês. Mudei a minha dieta. Comecei a ir ao banheiro todos os dias. E vi que esse quadro, né? Tava amenizando. Cheguei pro meu psiquiatra e falei assim, eu preciso desmamar esse remédio. Porque eu sou uma pessoa super elétrica. Esse remédio não tá me fazendo bem, né? Eu tava morna. Pois é. Aí, ele falou assim, então, continue seus estudos. Pra você, né? Conseguir desmamar esse medicamento antes de um ano. Então, com seis meses, eu já tava estudada. Desmamando o remédio junto com ele. E depois trabalhando com ele pra ajudar a aplicar em outras pessoas a mesma coisa. Porque ele achou super maravilhoso o que eu fiz. E olha, é uma vitória, viu? Tirar esses medicamentos que a gente sabe que tem gente que fica uma vida inteira dependente. E você conseguir fazer isso de uma maneira extremamente saudável, é louvável. E a chave estava no intestino. Então, dali em diante, eu não parei nunca mais de estudar. O intestino, a microbiota, são os seres que habitam o nosso intestino. Nosso intestino é um planeta. Tem as gangues lá, sabe? Tem tudo. Ah, que legal. E aí, se ele tá em desequilíbrio, você também tá. Então, assim... É o segundo cérebro mesmo que todo mundo fala? Olha, eu falo... Se fome o intestino, é? Não sei. Eu falo, assim... Enfim, vamos viajar aqui na maionese. Eu falo que ele é o primeiro, né? Porque quando você tá se formando dentro da barriga, a primeira coisa que forma é o tubo digestivo. A segunda coisa que forma é o seu coração. Então, pra mim, o seu segundo cérebro é o seu coração, que é repleto de neurônios, assim como o intestino é. E o terceiro é o cérebro, que ele só funciona com seis meses na barriga da sua mãe. Gente, que legal. Eu não sabia nenhuma dessas informações. Que top. É difícil de ficar falando também nas redes sociais. O pessoal fala assim... Nossa, de onde você tira isso? Eu sei de onde eu tirei. É pra explicar isso, né? Sim. Mas existe essa lógica na minha cabeça. Então, eu sempre respeito primeiro o intestino. Ele fala muito com a gente, né? Você vê que quando você chega perto lá da pessoa amada, daquela pessoa que está apaixonada... Borboletas no estômago. Que coisa, né? Ou então você tá nervoso, você vê seus participantes aqui... Gastrite, tudo mais... Gastrite e dor de barriga, né? Muito. Você subir num palco... Muito. Você sabe que eu sou mentor de oratória, né? Eu fiz por esses dias. Isso é o que o pessoal mais fala pra mim, é... Matheus, eu subi no palco, que vontade de ir no banheiro. Eu vou embora daqui agora. Exatamente. Já atrapalhou tudo. Ele sinaliza pra gente que tem perigo. E quando tem perigo, o que ele faz? Nosso corpo produz cortisol, que é um hormônio do estresse. Faz com que os seus músculos sejam alimentados de glicose e de minerais pra você sair correndo. Gente do céu. E aí solta o seu intestino. Então, isso é um mecanismo de defesa. O seu intestino entende que você está em perigo. O palco aí está em perigo. Qualquer coisa ali que você está exposto, você está em perigo. E pra você sair correndo, ele te prepara. Sim. Então, assim, ele é muito inteligente. E depois que eu comecei a aplicar essas coisas para os pacientes com depressão e ansiedade, eu vi que outros quadros estavam melhorando. Como, por exemplo, doenças autoimunes, doenças de pele. Aí eu associei e falei assim, então eu não fiz dieta pro meu filho, pra pele dele, eu fiz dieta para o intestino. Olha só. E aí eu fui ligar os pontos anos depois. Então, há uma esperança aí, pessoal, com esclerose múltipla, com lúpus e várias outras doenças aí. Super. Esse pessoal é o que está comigo na minha agenda. Entende? É o pessoal que está bem, assim, compondo mesmo o meu nicho, né? Ali nas redes sociais, eu tenho uma pegada bem divertida, porque eu sou uma pessoa muito divertida. Eu não consigo passar o conteúdo de outra forma. Só que ali serve para eu quebrar tabu. a mulher é treinada a não fazer o cocô fora de casa. A mulher não pode falar de peido, de cocô, nada. A mãe ensina, a avó reforça e não, não, não. Olha, você não pode. Você tem que fazer o cocô antes de sair de casa. Porque senão, você tem que fazer o cocô na rua. Ai, não sei o quê. E você vem desconstruindo isso tudo, né? Ai, eu chego lá e desconstruo. Ai, você vê que as senhorinhas... Alguém já veio brigar com você por causa disso? As senhorinhas, né? Chego assim, nossa, que palavreado chulo. Ótimo! Você é deselegante. Ah, que legal. Mas... E você leva no bom humor, claro. Bom humor, sempre. Super good vibes, né? E o que pesa mesmo são os depoimentos, né? Das pessoas falando assim, nossa, você me libertou. Eu tinha realmente... Eu falava assim, gente, olha, quer ver eu ficar mais irritada e ter mais crise de ansiedade? Eu ficava na casa do boy e eu ficava lá uma semana sem fazer cocô, entendeu? Ai, você faz o quê? Você fica toda enfesada, né? Que é... Literalmente! Literalmente! Quando você... Muito bom! Ó, o termo enfesado é isso. É você tá cheio de bosta. Ótimo! E aquilo te intoxica. Com certeza, é um veneno. Exatamente. Intoxica seu cérebro, sabe? Uhum. É tudo que tá parado no seu intestino, inflama o seu intestino e ele tem essa conexão por vários meios, né? Pro cérebro. Nervo vago, corrente sanguínea, né? Sim. Apesar de muitas coisas da corrente não passar pro cérebro, mas assim, ele sente tudo que o intestino tá passando. Então assim, as toxinas do cocô, das fezes paradas ali no seu intestino, te intoxicam. Então assim, pessoas de mau humor, mulheres com TPM, pessoas que acordam com mau humor, Gente, de mau com a vida, é o que mais tem nas redes sociais. De mau com a vida, os haters, né? Que ficam lá te enchendo o saco, entendeu? Isso tudo tá parecendo fazer o cocô. Que ótimo! Mas aqui, retomando a sua história, quando você virou a chave, quando você percebeu que esse discurso que você adotou, que hoje funciona, funcionaria? Aconteceu algum episódio, alguma coisa depois de toda essa história que você contou, que você conseguiu libertar de medicamento, que você conseguiu ajudar os seus filhos e tudo mais. Qual foi o X da virada aí? Então, a gente começou a falar aqui sobre a minha posição nas redes sociais, né? Então esse posicionamento, quando eu me via naquele lugar ali, eu não via o que o meu avô me ensinava, sabe? É, nossa, que mulher engessada. Meu avô, poxa, investiu duro aqui. Cadê o teatro? Pra você ser meio atriz, aham. Cadê? Tá faltando alguma coisa nessa comunicação. E eu vi que as pessoas não engajavam também muito, sabe? Era mais do mesmo. Era uma pessoa que tava ali passando. Mais uma nutri, tá. Mais uma nutri, falando de intestino, de fezes, de não sei o quê. Aí veio a pandemia. E aí... Como a pandemia foi virada de chave pra muita gente, né? Gente, que delícia. Pra mim também, viu? Assim, sabe? Mudou tudo. Eu falei que delícia, mas assim, essa virada de chave, né? Não, claro, as mortes não, lógico. Não acho que de jeito nenhum. Não acho que aconteceram. Mas é, você ficar em casa e você não ter que ir trabalhar e você ter que... Aquela sensação de... Você pode morrer a qualquer momento? Porque foi... Terrível. Principalmente que esses três primeiros meses. Exatamente. Que fechou tudo. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim, ué, já que eu vou morrer mesmo, vambora. Vamos libertar. Então, assim, foi os primeiros momentos, assim... Então, assim, foram os primeiros vídeos que engajaram, que foram pra frente. Foi no iníciozinho da pandemia, né? Por quê? A Covid também é muito do intestino. Sim. E como eu já tinha os pacientes já tendo Covid, já mapeando o que tava acontecendo com eles, né? Você, opa, isso aí tá vindo do intestino. Então, assim, antes das pessoas já falarem nas redes sociais, eu já tava mapeando isso. E eu falava muito disso nas redes sociais. Mas depois, assim, um pouquinho depois, é assim, falava disso, mas nesse tom, né? Da brincadeira. E quando eu fiz o primeiro vídeo, eu lembro do dia que eu fiz o vídeo. Lembro do dia que eu tava cansada. Eu tava, assim, eu tinha fechado a agenda lotada. Deixei pra trás a agenda lotada. Então, assim, junto são as contas. Porque tinha pandemia? Tinha pandemia, mas tinha conta pra pagar. Boleto a rosto. Os boletos não estavam em quarentena. Não. Entendeu? Então, aquilo me deixou um pouco ansiosa, né? Falei, gente, preciso fazer alguma coisa. E foi um desabafo nas redes sociais. Eu fiz um vídeo de desabafo. E tal. E falando dessa forma. E as pessoas engajaram. Falei, opa. É aí que tá o ouro. A doutora foi embora. A Michelle tá aqui. Entrou em ação. Então, é a Michelle que vai ficar. Porque eu nasci pra isso aqui. Pra Michelle ficar. E é isso que eu tenho feito até hoje, né? Me abriu portas. Apareci em TV. Apareci em podcast. Me abriu uma porta. Eu me abriu uma porta. Então, já são três, quatro anos, 2020 pra cá, que virou tudo pra você. Exatamente. Exatamente. Que legal, hein? Vi você participando no programa do SBT Chega Mais. Que top, hein? Eu fui duas vezes. Era pra ter ido mais duas vezes. A gente não conseguiu bater a agenda. Mas o pessoal de lá é maravilhoso. E fiquei super em casa, né? Porque meu avô me preparou pra tudo. Te preparou pra isso. Exatamente. Que legal. E as pautas que você vai lá sempre são baseadas nisso. Saúde do intestino. Então, você sabe que eu não fui ainda pra falar sobre intestino. Eu fui porque eles viram vídeos meus falando sobre chás. Que são vídeos também que viralizaram, né? Esses vídeos do chá teve 15 milhões de views. Uau! Eu começo o vídeo falando assim, você peida muito? E aí eu dou um chazinho pra aquilo ali. Conectado com a saúde intestinal. Mas nada nesse nível, né? De falar só do intestino. E o outro falando sobre os sucos também, né? Que ajuda muito nessa questão digestiva. E eu fui lá com essas duas pautas. Eu falo assim pra Janete, que é a produtora. Janete, me chama pra falar de cocô? Ela falou assim, eu vou te chamar. É porque na semana que eu fui, tinha um cara falando também sobre saúde intestinal. Eu falei, não, Janete, não foi igual a mim. Deixa. Tem todo um jeito, né? Sim. Com certeza. E aproveitando aí a deixa, se puder comentar um pouquinho sobre a importância. A importância do chá, sucos aí, já que você deu o tom? Sim. Então, eu adoro chás. Porque muito se fala, né? Tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Eu queria saber. Opinião, Michele. Eu, eu... Hoje eu amo chá. Mas antes chá pra mim era doença. Entendeu? Porque eu era o quê? Porque a vovó ensinou pra curar a tosse. Exatamente. E era aquele chá horrível. Chá de boldo, chá preto, né? É, só coisa ruim. Aí, quando eu fiz a faculdade de fitoterapia, que também coincidiu... Faculdade não, após graduação. E coincidiu com esse meu caso, meu quadro de depressão e ansiedade. Aí, meu filho, eu virei a chavinha aqui dentro. Falei assim, não, eu tenho que experimentar. Porque o professor falou que isso faz bem pro cérebro. Faz bem... Vamos experimentar. E aí, eu comecei a fazer minha alquimia dentro de casa. Comprava as ervas frescas, plantei ervas, né? Então, eu comecei a sentir prazer. Porque o chá é o ritual, né? Você montar o chazinho. Com certeza. Você aprender a fazer o tempo de fusão dele ali, bonitinho. Porque o pessoal fala assim, eu não gosto de chá verde. Chá verde é amargo. Não, você não sabe fazer o chá. Tem um tempo certo. Tem a erva certa, a colheita. Então, tem tudo... É igual o café, sabe? O chá é... Você precisa gostar... Aprender a gostar, na verdade. Todo mundo pode aprender a gostar. Eu era uma pessoa que não gostava, né? Então, assim... Mudou a chave rapidinho. Nossa! E hoje eu aprecio. Se você abre... Eu tenho um freezer só de ervas. Uau! Eu adoro. Uma pra cada coisa. Sim. E aí, eu... Qual a sua favorita? Ah, capim-limão. Capim-limão, acho que é a coisa mais gostosa que existe na vida. Eu já vi a aromaterapia de capim-limão. Mas chá mesmo, eu nunca tomei. Ai, você tá perdendo. Que legal, hein? E tem que ser ele fresquinho. Quando eu era pequena, eu passei bastante... Bastante anos aqui na minha vida em São Lourenço. Uhum. Então... São Lourenço. Então... Minha avó fazia muito chazinho. Uhum. E capim-limão, hoje eu sei que ele é maravilhoso. Além dele te dar esse soninho gostoso, que ele ativa o neurotransmissor. Calumante natural. Exatamente. É um neurotransmissor chamado GABA. Ele faz com que você desligue seu sistema. Sabe? A pessoa que tem aquele raciocínio rápido. Uhum. Raciocínio rápido, né? Aquela mente que não desliga, mesmo quando você vai deitar ali, né? Nossa, eu... Aquela pessoa que faz a oração assim, meu pai, não sei o quê. O que eu vou fazer amanhã de almoço? Só aquela... Já vai pensando 200 coisas. 300 coisas e ele ativa e te desliga. Ele é excelente para o seu... Detoxificar o seu intestino. Uhum. Ele é excelente para você que tem mau hálito, para você que tem má digestão. Ele é maravilhoso. Então, assim, além dele ser delicioso, ele atua em diversas áreas do seu corpo. Ele é anti-inflamatório. Que legal, hein? Maravilhoso. Para a saúde da mulher, porque tem TPM, pode apostar no capim-limão. Ele é bem completão, sabe? Uhum. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Olha só, vocês já conhecem o nosso e-book 7 maneiras para empreendedores dominarem a oratória eficiente. Mas esse e-book cresceu e agora virou um workshop. Então, teremos no dia 15 de outubro, uma terça-feira, de 7 às 10 da noite, o workshop Oratória Eficiente. E ele vai acontecer no Espaço Tropê, lá no Jardim Andere, aqui em Varginha. As inscrições já estão abertas, disponíveis na plataforma Simpla. É para você, empreendedor, para você que quer destravar a sua comunicação, para você que quer gravar vídeos com mais naturalidade, com mais espontaneidade. Esse workshop vai ser totalmente prático, em forma de oficina. Então, se você quer colocar a mão na massa junto com a gente, se inscreva para participar na plataforma Simpla. O link está aqui na descrição do vídeo. Varginha Online é o primeiro portal de notícias da cidade. São mais de 24 anos informando com liberdade, imparcialidade e credibilidade. As principais notícias de Varginha e região, você acompanha no Varginha Online. Siga no Instagram, arroba Varginha Online, ou entre no site www.varginhaonline.com.br. STN Contabilidade, contabilidade em geral, alteração de empresas, imposto de renda, pedidos de aposentadoria, registro de marcas, entre outros. Em Varginha, na rua Venceslaubrais, 730 no centro. Telefone WhatsApp, 3212 9034. Unidades em Pouso Alegre, Lambari e Borda da Mata. Precisando de contabilidade? Conte com a STN. Siga no Instagram, arroba STN Contabilidade. E sucos detox e variáveis. É, olha só, o capim e limão também dá pra fazer suquinho, hein? É mesmo? Sim, antes da gente vai pro suco, assim, a gente incrementa. Na minha casa tem capim e cidreira, e eu adoro. É isso aí. É porque eu sou carioca, eu falo capim e limão. Ah, é? É. Ah, então funciona, eu já tomo direto. Que mais que tem nome? Tem vários nomes de capim e limão. É, você não gosta? Não, eu adoro capim e cidreira, só que eu não conheci o capim como capim e limão. Mas é o capimzinho mesmo, né? Não é a que tem uma folhinha. É o capimzinho mesmo e faz chá. Que é a erva cidreira. Sim, que é parecidinha, sim, com a hortelã, só que é maiorzinha. Exatamente. Mas não é esse, o capim, é capim mesmo, igual mato, assim, ó. Olha, dá pra fazer suco caipirinha. Eu faço um suco desse capim e cidreira junto com laranja, fica uma delícia. Muito bom, gente. É um suco meio chá. É muito bom. E sobre o suco detox, eu gosto de usar os sucos, principalmente pra quem não gosta de ficar comendo frutas e vegetais, pessoas que têm paladar infantil, a gente tá com um sucão. Não é milagroso, mas ajuda muito, faz o aporte ali de nutrientes pra essas pessoas e também pra quem já se alimenta direitinho, mas não, enfim, quer dar um tchanzinho, um upzinho ali, sabe? Então, assim, eu tenho várias receitinhas, tenho vários e-books, né, com essa situação. Olha que legal. Inclusive, tá lá no link do bio, tem até uma promoçãozinha deles, quatro juntos, e tem muita coisa. Tem um e-book só contando as histórias dos chás e com diversos chás lá. Ah, que legal. E quem pegar esse e-book pra ler vai ver minha história com chá, né, eu dou mais detalhes de meu negócio com a avó, e quando minha filha ficava doente, eu ficava com pena dela porque minha mãe dava chá pra ela. Mas hoje eu amo chá, amo suquinho e tudo. Que legal. Vamos falar um pouquinho de obesidade? A gente sabe que muitas pessoas que procuram o nutricionista é pela questão da obesidade. A gente sabe que tem aumentado cada vez mais e parece que é um caminho sem volta, né, com a facilidade, com a modernidade, fast food e tal. O que que se uma pessoa procurar você com esse quadro, se você puder passar umas duas, três dicas pra começar? Claro que a gente sabe que tem todo um processo, que não tem receita de bolo, mas assim, de uma maneira geral, qual seria uma orientação sua? Olha, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? É, tudo, Hipócrates já falava isso, ó, muitos anos. Lá atrás. 450 anos antes de Cristo. Ele já falava que tudo começa no seu intestino. Tudo. Então, eu também, nesses estudos que eu fiz, eu já atendi bastante pessoas obesas, né, pós-bariátrica, que ganharam, tiveram reganho de peso. Nossa, esse efeito rebote é o pior. E aí, ninguém descobria porquê, e aí a ciência veio jogar, assim, na nossa cara que existia um fator que ninguém estava vendo, que estava dentro do intestino, que são certos tipos de bactérias que estão lá. Que elas atuam ali no metabolismo da glicose, então, por exemplo, uma pessoa que emagreceu rápido, ou fez a bariátrica e chegou no platô. Estacionou. Quando a gente vai ver, fez dieta hipocalórica, fez tudo que você imaginaria. Tudo de errado. E estacionou. Estacionou. Não, até a coisa certa mesmo. Estacionou, a gente vai ver microbiota. Aí faz uma reprogramação intestinal. Nossa. A pessoa comendo a mesma coisa. Obviamente, se for saudável, né? A mesma coisa, ela começa a emagrecer de novo. Fazendo as mesmas coisas. Só reprogramando o intestino. Esse é um dos meus trabalhos, né? Fazer reprogramação. Olha, que legal. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem necessidade daquele doce após o almoço, muito carboidrato, são pessoas que talvez essa microbiota não esteja ajudando ela. As pessoas pensam muito que é mentalidade. Ah, é mentalidade. Vamos fazer um coach. Vamos fazer não sei o quê. Mas às vezes não, porque as bactérias do nosso intestino, elas parasitam a gente. Mas aí é possível mudar essa microbiota? O quê, meu bem? Mas com medicamento ou não? Não. Com esse reprogramação alimentar, vamos dizer assim. Coisas que favoreçam. É. É só pra ficar palpável, porque aqui eu faço papel de quem tá assistindo. Sim, não? Ótimo. É só pra gente entender como que é. Porque você me deixou curioso agora. Vamos lá. Existe um teste de microbiota que você faz, tá? Você não precisa fazer esse teste pra você fazer uma reprogramação intestinal. Não precisa. Porque a reprogramação, a gente pega sinais e sintomas que você tem. Sim. Por exemplo, ah, eu não consigo emagrecer. Ah, eu sou obeso a vida toda. Ah, será que é a minha genética? Não. Às vezes tá lá. Então, pra gente descobrir isso, a gente precisa fazer o teste. Se você não quiser fazer o teste, a gente vai descobrir qual é a dieta que vai te reprogramar. Porque, por exemplo, existem pessoas que tenham cepas de bactérias lá no intestino que precisa entrar um médico com o antibiótico certinho pra elas, pra elas reduzirem, tá? Sim. Mas não são todos os casos de quem faz o teste da microbiota. Mas, assim, a bactéria, ela come a mesma coisa que você come. Então, por exemplo, uma mulher que tem síndrome fúngica, candidíase de repetição. Vamos botar assim. A mulher come muito doce. Por quê? Porque a bactéria quer comer. A bactéria, na verdade, é um fungo. Ele se alimenta de glicose. Então, ele vai soltar uma química que vai percorrer o seu corpo e vai chegar como uma mensagem no cérebro com a glicose. Gente! Essa loucura! Uau! Nunca imaginei isso! A gente é parasitado! Bactéria poderosa essa, hein? Bactéria e fungo, tá? Bactéria e fungo. O que é isso? Eles são seres, assim, super inteligentes. Então, o mecanismo é o quê? É você fazer com que essa galera... Morra de fome. Morra de fome. Olha, que interessante. No princípio, é uma loucura, porque elas querem comer doce. Elas ficam alucinadas. Com homens também, né? Acontece isso. Mas é mais com as mulheres. Cinco, seis dias depois, elas já relatam que já estão bem. Tanto do... Vencendo a abstinência. Tanto vencendo essa abstinência, né? Tanto do lance do doce, quanto das manifestações fúngicas. Entende? Então, assim, é um trabalho que não é fácil. Porque o mecanismo é muito forte, assim, é... Quanto mais... Assim, você passa três, quatro dias na loucura. Porque as bichinhas querem sobreviver. É um ecossistema. Se você resistir... Se você resistir, elas vão morrendo. E aquele ecossistema vai se... Se... Purificando, vamos dizer assim. Top. Vai deixando mais equilibrado. E aí você consegue já sentir os resultados. Uma semana, quinze dias de dieta. Mas não volta de novo se a pessoa voltar a comer doce. Talvez, tá? Depende de outros fatores. Porque pra você construir uma desbiose... Esse é o nome, né? Você construir esse desequilíbrio intestinal... Depende dos seus hábitos. Sim. Então, se eles forem bons... Exatamente. Deu bom. Aí vai pra sempre. Eu tenho pessoas... Por exemplo... Mulheres que ficaram dezenove anos usando remédio... Nossa. Pra candidíase... E fazer dieta e nunca mais se manifestar. E também saber... Porque toda consulta ou curso que você faz... Meu... Eu deixo claro o que tá acontecendo com você, né? É só você chegar lá... Vamos repetir esse protocolo... Que eu tô fazendo aqui. Não é escondido. É claro. Eu boto assim mesmo uma televisão... Ó, isso aqui que acontece... É isso aqui que você come... É isso aqui que você voltar a comer... O resultado é esse? Eu dou toda a planta pra pessoa... Sabe? Então, dou autonomia pra ela seguir... Seguindo direitinho e nunca mais volta. Olha, que legal. Nunca mais volta. Que legal. Doutora, as pessoas que assistem e ouvem podcast... Elas gostam muito de histórias... E eu queria muito que você contasse uma história pra gente... De algum cliente... Algum paciente seu... Que você sentiu que teve a vida muito impactada... E a vida transformada. Claro, uma história que você possa contar... Mas algo que possa ilustrar pra todos nós... Esse trabalho bacana que você tem feito. Não precisa citar nomes, claro... Mas a pessoa chegou assim... E saiu assim... Depois de um atendimento seu. Olha, eu coleciono histórias maravilhosas. Eu sou rica... Você fala que eu sou rica, sabe? Por causa dessas histórias... Porque isso te motiva, né? Com certeza. Te motiva a continuar a estudar... Te motiva... Naquele dia que você está desanimado, né? Você lembrar... Não quero mais nada. Aí você vê desse resultado bacana. Eu quero viver das bijuterias... Lá em São Tomé das Letras. Vender artesanato. Artesanato. Isso aí. Bem... Quando você me falou... Eu me conectei diretamente com uma história. Era um menino... Que chegou pra mim um menino, né? De 16 anos. Com uma história de um quadro chamado Borderline. Que a pessoa... Que é isso? É realmente... Fica na... Na linha ali. Na beira da linha. Entre o bem... Estar muito bem... Ou estar muito mal. É uma condição... Mental. Ah, tá. E aí... Ele já tinha tomado diversos remédios. Diversas coisas. E nada resolveu. Nada resolveu. A mãe dele viu um vídeo meu na internet. Falando da minha história. Que eu tinha... Conseguido desmamar meus medicamentos e tal com isso. Isso é fantástico. E aí ele foi lá. Só que ele foi lá... Num estado assim... Já... Né... Lamentável assim. Você vê um menino de 16 anos... Dopado. De medicamento. E ele falando sobre a vida dele. Que ele... É... Ele falou assim... Doutor, eu não gosto de comer. Eu não quero comer. Porque eu sei se eu... Eu sei que se eu não comer... Eu vou embora. Então é isso que eu quero. E ele já tava querendo. Ele queria ir embora. Puxa vida. Então assim... Foi um... É um... Muito complicado. É muito forte isso. Até por conta de você ter... É... Como falar com essa pessoa. Né... Esse tato de falar com ele. Nossa, você tem que ter... Então o que que eu fiz? É... Não sei nem se isso tá... Na ética. Ou fora da ética. Eu saí de trás da minha cadeira. Então todas as vezes que ele chegava lá... A gente sentava na cadeirinha um do lado do outro. Legal. Pra não ter essa questão de hierarquia, né? Exatamente. Não tinha... Jaleco. Não tinha... Né... Esse... Essa mesa. Uma pessoa que queria ajudar. E eu conversava com ele sobre a minha vida. Uhum. Eu falava assim... Cara, tu sabia... Que eu também, né... Passei já por isso, não sei o que. Então era sempre assim. E aí... Aí ele... E ele falava assim... Como é que você saiu disso? Ah, eu fazia isso. E aí eu comecei a contar pra... Pra ele, né... As coisas que eu fazia. Aí ele falou assim... E aí, depois que você quis viver? Olha... Eu falei assim... Claro... De arrepiar. Claro, eu quis viver e tal. E aí eu tô aqui te ajudando. E aí você pode pegar essa sua história quando você sair dela. É... Porque você vai sair dela, né? Porque você vai... A gente vai dar um jeito nisso. E aí você vai ajudar outras pessoas. E aí... Quase uma terapia. Quase uma terapia. E aí ele saiu daquele consultório. E a mãe me passou um WhatsApp três dias depois chorando pra caramba. E eu tomei um susto. Porque, assim, foram uns segundos dela chorando. Eu falei... Meu Deus. O que que eu fiz? Na verdade, eu nem pensei em mim. Pensei nele. Porque ele já tinha me relatado essa vontade de não viver, né? Sim. E ela falando assim... Doutora, eu não sei o que eu faço pra te agradecer. Porque meu filho está comendo. Ah, que legal. E aí ele ficou comigo, assim... Nesse processo durante três anos. E... Se curou. Né? Ele não tinha mais nenhum quadro de extremos, né? Só de vez em quando uma ansiedade pontual. Sim, mas... E hoje ele tá fazendo faculdade de nutrição. Que legal. Porque ele fala que vai fazer a mesma coisa, né? Pra ajudar outras pessoas. E ele tá envolvido em projetos sociais, com CAPS também. Conseguiu ressignificar tudo isso, hein? Exatamente. Então, assim, é uma das histórias... Dá um orgulho, hein? Nossa, muito bom. Antes de dormir, pôr a cabeça no travesseiro, hein? É muito bom. Aí, eu tenho várias histórias. Agora nós vamos fazer uma pausa do nosso bate-papo para uma prestação de serviços. Hoje o nosso momento jurídico será com a advogada Giovanna Ottoni, lá da Guedes e Ottoni. E bem-vinda, Giovanna. Que felicidade recebê-la aqui com a gente, viu? Obrigada, Matheus. Obrigado pelo convite. Eu espero poder contribuir aí com esse minuto da pílula. Opa! Com certeza vai ser muito útil. Primeiro tema, direitos sociais previdenciários dos pacientes com câncer. A gente sabe que já são pessoas fragilizadas com esse diagnóstico e elas acabam tendo que procurar esses benefícios. Qual orientação vocês têm para passar? Então, os portadores de câncer, eles têm vários benefícios sociais e previdenciários, Matheus. Eu vou citar alguns deles. Saque do fundo de garantia, saque do PIS-PASEP. Tem os benefícios do INSS, eles são contemplados também com redução de alguns impostos, prioridade na tramitação de um processo. Então, tem muitos benefícios que os portadores de câncer, eles podem procurar que é direito deles. Sim, porque às vezes falta orientação, né? Exatamente. E eles não sabem de tudo isso. Olha, eu, por exemplo, não sabia de nem metade disso tudo que você falou. Dentre os benefícios, o que tem sido muito procurado hoje em dia é o BCP. O BCP, ele é conhecido como Benefício de Prestação Continuada. Ele é conhecido como LOAS. Eles são muito utilizados para pessoas idosas, né? Normalmente, a gente fala do BCP, o pessoal pensa no idoso. Tem umas regras para o idoso, né? Que é a idade, a baixa renda, a deficiência. Mas no caso dos portadores de câncer, o BCP, ele pode sim, ele segue algumas regras, mas ele não tem limite de idade. Hum, entendi. E o mais interessante, o BCP para os portadores de câncer, ele não exige que o paciente seja ou tenha sido contribuinte do INSS. É para todo mundo. É para todo mundo. Na verdade, a regra é, é feito um pedido administrativo no INSS, né? Esse pedido, ele é juntamente com o laudo médico, indicando o CID da doença, né? Indicando também que esse paciente, os sintomas ou os efeitos colaterais do tratamento vêm prejudicando ele no dia a dia do seu trabalho. Impede ele de trabalhar. Então, esse pedido é feito de forma administrativa. No entanto, muitas das vezes, esse pedido, ele é negado. Por isso que o advogado, ele entra com uma função muito essencial, porque é orientar o paciente, né, para como fazer esse pedido. De maneira assertiva, para não ter o pedido negado. E até mesmo, para que se seja negado, saiba fazer o recurso administrativo ou até mesmo uma via judicial. Olha só, gente, como é interessante e é importante a informação. Então, o pessoal quiser saber um pouquinho mais, aprofundar nesse assunto, como faz, Giovana? Nós temos o nosso perfil no Instagram, Guedes Otoni, Advocacia. Também temos o nosso WhatsApp, 3599750606. Ou até mesmo nos fazer uma visita na rua Dr. José de Rezende Pinto, 205 Sala 3. Ótimo, maravilha! Tem uma história também muito legal de uma pessoa que sofria de fibromialgia. É uma doença que não tem cura, né? É um quadro, na verdade, que não tem cura. É super mental, é um quadro super mental. E aí, a gente... Ela também já tinha tentado de tudo. Ela sentia dores horrorosas. Não conseguia malhar, não conseguia fazer nada. Então, comprometeu o casamento dela. Ela se separou e tal. E aí, quando a gente fez a dieta e tal, ela conseguiu melhorar com tudo, né? O protocolo, enfim. Oito meses depois, ela já estava correndo na maratona. Que isso, gente? Uma maratona! É quase impossível pensar. Ó, lembrei de mais uma história. Manda ver! Esse eu posso até falar o nome, que é o Bernardo. O Bernardo é filho de dois amigos meus. Que tem... Tinha, né? Uma doença autoimune chamada artrite idiopática juvenil. Então, é aquela que a criança fica com a mãozinha toda assim. Ah, sim, sei. E aí, ele tomava remédios fortíssimos. Fortíssimos. Com nove, dez anos de idade. Quando eu conheci eles, né? E eu falava assim, deixa eu ajudar. Deixa eu ajudar. Deixa eu ajudar. E o cara já está num... Um monte de especialista. Ah, vai fazer dieta, não sei o quê. Enfim. Fez dieta. E ele é super aplicado assim, né? Mais que os pais. Entendeu? Sim. A tia Michelle não deixou eu comer. A tia Michelle não deixou eu comer. Então, não comi. E aí, ele falava assim pra mim. Michelle, ele está ficando doido. Aí, eu falei assim, não deixa ele. Ele entrou em remissão da doença autoimune. Ah! Ele está nos Estados Unidos, jogando basquete. Gente! Como assim? Bernardo, ele ainda era um tampinha. Ele conseguiu crescer. Sabe? Ele cresceu e hoje ele é atleta de basquete. Por conta da dieta. Que incrível. Muito bom. Nossa, parabéns. É muito legal, né? Parabéns pela missão bem sucedida de ajudar pessoas. Obrigada. Que legal, hein? É muito bom. Maravilha. Vamos lá. Quais são os principais motivos que as pessoas te procuram no consultório? Quais são as maiores queixas? Quais são os maiores problemas no geral do brasileiro? Porque eu sei que você atende online também. Sim. Então, tem gente de tudo quanto é região. Do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro, né? O primeiro, constipação. As pessoas não fazem cocô, meu filho. Já, já associaram aí o seu perfil no Instagram, né? Não, elas não fazem mesmo. E aí, isso é a saída de tudo, né? Você fazer seu intestino funcionar. É a saída de todas as questões. A pessoa chega lá e fala assim, eu não faço cocô. E eu vi que você pode me ajudar. Aí, quando eu vejo a pessoa é ansiosa, a pessoa tem dermatite, a pessoa tem queda de cabelo, a pessoa tem a libido baixa. E aí, eu falo assim, isso tudo vai melhorar. Porque você vem aqui procurando fazer cocô. Mas, na verdade, você vai melhorar isso. Mexer em tudo. Vai ver em tudo. E mexe tudo mesmo. É muito bom. Que legal. O segundo, doenças autoimunes. E o terceiro é emagrecimento. Sim. Doenças autoimunes, eu vou botar juntinho com as questões mentais também, né? Que tá bem juntinho ali. E o terceiro é a parte mais estética. Às vezes, nem levando muito pro estético, né? Mais a saúde mesmo. Porque eu gosto disso, né? Quando a gente consegue nichar o seu perfil, você vê que ali não falam loucuras pra você emagrecer. Mal falo de emagrecimento. Mas as pessoas associam já. Poxa, se eu cuidar do meu intestino, eu vou ter um corpo bacana. É a chave pra tudo. Exatamente. Qual hoje é o seu maior desafio? Não tô falando problema. Seu maior desafio hoje como profissional? Meu desafio são essas questões aí, esses medicamentos milagrosos que os próprios profissionais ficam falando na internet, né? Endeusando. Isso bate muito no seu trabalho. Nossa, essas canetinhas da moda... Nossa! Não vou nem falar o nome. Mas as pessoas já sabem o que é, né? As pessoas que aplicam aqui, né? E o próprio médico recomenda. Eu fico impactado com isso. Tem uma recomendação? Existe uma recomendação. Pessoas obesas. Obesos mórbidos. Entende? Não pra pessoa que quer perder a celulite. Aí a mulher quer perder a pochetinha, vai no doutor que vai lá, aplica o negocinho e manda ela aplicar o negocinho. Chega pra mim fazendo qual quadro? Constipação. Porque esse medicamento causa um quadro que a gente chama de gastroparesia. Vai paralisando a motilidade do seu... De cabarrado. Vamos botar ali literalmente, entendeu? Vai paralisando pra você não sentir fome. Você não sente apetite. Então você emagrece por conta disso. É uma desnutrição que acontece no seu organismo. É uma desnutrição, gente? Sim. Mas e aí? E aí que... E aí? E aí que sobe pra mim depois, né? É porque a pessoa vai perdendo tudo. Exatamente. Eu atendo famosas. Isso se não pegar anemia, né? Não, tudo que você imaginar. Eu atendo famosas. Muitas famosas. É mesmo? Que legal. Não vou citar nomes. Não, claro. Gabriel sabe de todos ali. E vou te falar, elas usam e depois vêm desesperadas pra cima de mim. Mesmo sabendo o que eu falo. Eu falo assim, fulana, você tá brincadeira comigo que você usou isso aí de novo. Ah, é porque eu tenho que gravar tal negócio. Ah, é que tem um quadro novo. Ah, é uma peça. Ah, me chamaram pra dança dos famosos. Ah, não sei o que, não é. Eu falo, vocês tão loucas. Mas assim, quem já tá engajado comigo, já fala assim, me passa aquele protocolozinho. Porque eu tenho um protocolo pra aquele paciente que já tá ali há anos, eu já conheço. Eu tenho aquele protocolo que eu sei que eu vou conseguir botar aquela mulher no palco, mas slim. Slim. Que não vai prejudicar o intestino dela, a saúde mental dela, o sono dela. Porque esses medicamentos rápidos fazem isso tudo. Prejudicam tudo. Tudo. Então, você consegue o resultado, mas é um custo caríssimo. Gente, é caro. É caro de todos os sentidos, né? Porque o medicamento é caro e você usar ele de forma inadequada também é caro. Assim, gente, escolher o caminho mais curto é um tiro no pé. E um preço altíssimo a se pagar. Até porque a gente falou aqui que existem as bactérias no intestino que comandam isso aí. Então, se você tomar a canetinha lá e não modificar a sua alimentação, tudo, você pode até emagrecer, mas vai perder massa magra, massa óssea, entende? Seu cabelo, pele, feia, unha, tudo cai. Nossa. Terrível, hein? É. Terrível, hein? Se tivesse um conselho pra você dar pras pessoas hoje, 2024, em relação à saúde e alimentação, o que você falaria? Faça cocô. Pra gente já ir encaminhando pro nosso quadro final. Bom, agora, sério, tem que cuidar do intestino, gente. Nosso intestino é um planeta mesmo que habita seres ali que comandam a sua vida. Então, assim, tem que cuidar dessa saúde. Quer ser uma velha sarada que corra atrás dos bisnetos, que é meu objetivo de vida? Ser uma velha sarada que corra atrás dos bisnetos. Ó, boa! Cuide do seu intestino, da sua saúde mental, porque isso vai te permitir sorrir, levar a vida com leveza. Com certeza. Olha, que é uma coisa que eu trago, assim, da minha profissão na vida, é trazer, devolver a leveza na vida das pessoas. Top, hein? Porque, assim, a gente cuida da saúde e tal, ótimo, fica gostosa, fica gostoso, sarado, não sei o quê. Agora, quando você vê a pessoa leve, divertida, sabe? É a melhor coisa que tem. Gente, não tem como. Eu acho que a gente não veio pra cá pra fazer outra coisa do que ser leve e levar isso aqui com leveza, alegria, sabe? É assim que você se enxerga daqui 20, 30 anos? Ah, com toda certeza, com toda certeza. É daquela, eu vou ser aquela senhora que os genetinhos vão ficar botando vídeo pra viralizar na internet. Ah, meu Deus! Ótimo! Que as mulheres engraçadas, né? E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. No CT Gros Treinamentos, você encontrará o Crave Magá Caveira, método de defesa pessoal e combate voltado para homens, mulheres e crianças, deixando sua mente e seu corpo mais fortes e defesa pessoal em dia, na rua Vicente Paulino Martins, número 85, no Parque Boa Vista. Pra agendar a sua aula experimental, entre em contato pelo WhatsApp 359-8424-9920. Siga no Instagram, arroba Crave Magá Caveira Varginha MG. Gros Treinamentos, lugar onde você entrega seu corpo para fortalecer seu espírito de sobrevivência. Doutora Lívia Regina Teylaker, reumatologia e clínica, e doutor Robertson Rodrigues, pneumologia e ticiologia. Atendendo em novo endereço, na rua Delfim Moreira, 324, primeiro andar no centro, aqui em Varginha. Entrada 2, estacionamento na Praça Matheus Tavares, número 140. Telefone de contato é o 35 3015-4429. Siga no Instagram, arroba Lívia Underline Teylaker e arroba r.rodriguespereirajúnior. Tem mais alguma coisa que eu não tenha perguntado, alguma coisa que você gostaria de falar antes da gente ir para o quadro final, que é o Top 10? Para a gente conhecer 10 preferências pessoais da doutora Michelle, hein? Ó, tem uma novidade. Vai que eu tenho alguma coisa que eu não te perguntei. Falar é agora, é a hora de falar. Eu tenho uma novidade. Conte tudo, não esconda nada. Estou construindo, na verdade, está pronto, entre aspas, né? Falta de decoração. Um consultório aqui em Varginha. Uau! Você vai atender aqui também presencialmente, que legal. Sim, exatamente. E fica ali no Campos Elíseos. Quem quiser, depois vai lá nas minhas redes sociais. Já tem data, ainda não? Então, já pode marcar. Só vai chegar lá, assim, não está decorado e tal. Não está prontinho, mas já está atendendo. Exatamente. Então, o pessoal já pode clicar lá no linkzinho do WhatsApp e chamar minha secretária e conhecer meu trabalho, né? Que é de modulação intestinal. Então, tem diversos pacotes lá para vocês. Que legal. Mas você continua atendendo no Rio também? Não atendo no Rio, mas eu tenho um projeto que eu vou dar uma rodada Rio-São Paulo, ano que vem só, porque eu estou escrevendo um livro. Eu preciso entregar esse livro. Ah, que legal. Sim. Adivinha. Adivinha. Sobre o que é o livro? Sobre o que é o livro? Não, e a editora falou assim... Dez maneiras de fazer cocô. Brincando. E a editora, uma editora que eu amo, a editora Planeta, e ela falou assim, eu não quero termos científicos, eu quero a Michelle lá no livro. Eu falei, então está ótimo, deixa comigo. Quando sair, queremos ver, hein? Que sucesso. Ai, com toda certeza. Que legal. Aqui, vamos para o top 10, depois a gente continua mais um pouquinho para fazer os agradecimentos. E agora vamos conhecer 10 preferências pessoais da doutora Michelle Milu no nosso quadro Top 10. Primeira pergunta, o que você queria ser quando criança? Atriz. Primeira coisa, atriz. Vocação primeira. A primeira foi atriz, depois que veio a medicina e tal. Legal, essa pergunta é muito injusta, principalmente para nutricionista. Qual o seu prato predileto? Ai. Mas é para ser sincera, não é só para ser a nutri saudável, não. Eu gosto de massa, aquela com glúten, sabe? Aquela coisa, né? Uma lasanha suculenta, uma pizza. Nossa senhora, quer me deixar feliz? Me leva a comer uma massa. Top, hein? Delícia. Um filme ou uma série que você gosta e indica? Nossa, eu adoro filmes e séries. Aquela do coração, que você assistiria 3, 4 vezes. Ai, eu não posso falar isso, porque não tem nada de... Eu te inserir as branquelas, que eu já vi trilhões de vezes. Mas é muito bom esse filme. Eu estou tentando lembrar o nome de uma série na Netflix que fala sobre o intestino. Eita. Eu acho que se a pessoa digitar, eu esqueci. Eu não assisti. É uma série maravilhosa do... Eu lembro da pessoa que escreveu, né? Que é do livro que eu li. A Júlia. Se a pessoa escrever Júlia e intestino, vai achar a série. No Netflix. Sim, sobre o intestino. É maravilhoso, porque ela traz uma parte lúdica do intestino. E ela bota uns bonequinhos para mostrar a microbiota. Para facilitar o entendimento. Exatamente. Que legal, hein? Eu quero que as pessoas vejam. Muito bom. Série de intestino no Netflix. Ó, o diretor está me falando... Os Segredos da Alimentação. Os Segredos da Alimentação. É isso aí. O diretor falou no nosso ponto de ouvido aqui. É isso aí. Ai, eu lembrei. Diretor Rodrigo. Muito bom. Então, repete o nome? Os Segredos da Alimentação. Boa. Netflix, qual que é o seu talento escondido? Alguma coisa que você faz super bem, mas que as pessoas não sabem? Ah, eu tenho uma... Eu falo que sou o Clark Kent, né? Eu tenho umas coisas... Aham. Eu sou... Eu gosto de ajudar as pessoas a colocarem ali nas redes sociais a cara delas. Então, assim, eu tenho um mentorado, né? Que ninguém sabe. Só quem vem procurar e sabe, né? Eu tenho pessoas que eu gosto de filmar até. Eu vou até a casa das pessoas, filmo elas. Que legal. Para realmente captar a essência da pessoa. Para elas conseguirem ser felizes, né? Igual eu fui. Então, assim, é o meu talento escondido. Adoro fotografia. Adoro filmar. Adoro isso. Que legal. Olha só, gente. Muito bom. Qual que é uma viagem inesquecível? Aquele lugar que você foi e mais gostou da vida inteira? Foi uma viagem simples, mas foi a primeira viagem que eu fiz com os meus filhos e com o meu marido, né? Em família. Foi para Búzios, Rio de Janeiro. Peguei uma casa lá. E foi a primeira viagem que eu fiz quando eu tive dinheiro para bancar, assim, sabe? Ah, isso aí é maravilhoso. E a gente comeu nos restaurantes, aí não via preço de nada. Vamos comer o que quiser. Hoje pode. Ai, gente. Foi muito bom. Foi muito libertador. Que legal. Muito bom. Você tem animal de estimação? Tenho. Vira latinha. Mune. Ah, legal. Muito bom. Um livro que te marcou, que você indica? Super Intestino. Ah! O seu, em breve, né? Vai chegar. Sim. E tem um livro também que se chama Meditação, o livro, que abriu minhas portas, assim, para o autoconhecimento, né? Que eu adoro também o autoconhecimento. É o segredo de muita coisa, né? Nossa, abriu minha cabeça, assim, para tudo, sabe? Até, inclusive, não existe essa parte de autoconhecimento sem cuidar do seu intestino e vice-versa, né? Um funciona sem o outro e não se desassocia, né? É, porque para você ter clareza mental, você precisa cuidar da sua saúde. E aí, quando você cuida da sua saúde, você tem clareza mental, você consegue compreender, né? Tudo junto, misturava. Esse livro, Meditação, ele abriu a minha mente. Foi um livro dado por um amigo em 2018, quando eu estava nesse rolezão aí da ansiedade, né? E dele... Te serviu super. Nossa. E 10% feliz. Olha, não conheço também. Esse livro fala sobre uma pessoa que sofria de crise de ansiedade. Uhum. E aí, teve uma crise de ansiedade ao vivo na TV. Isso é um fato real. E depois daquilo ali, ele traça um caminho, né? Da felicidade. E o nome do livro... Que legal. 10% feliz é isso, assim. Que é a porcentagenzinha que ele analisa, né? Show de bola. Vou dar para o spoiler, não. Gostei. Uma personalidade. Alguém famoso que você admira, que você é fã. Um ídolo, não sei. Nossa. Eu vou falar de uma que é aqui de Varginha. Uhum. Munciô, na verdade. É a Max Tovar. Ah, já ouvi falar... É aquela que a Anitta foi fazer uma experiência lá, né? Sim, sim. A Max foi que abriu portas para eu estar aqui em Varginha, né? Uhum. Ah, você não tem nenhum familiar, nenhum parentesco aqui? Nada. Eu estou aqui porque eu vim trabalhar com ela, né? A gente faz um trabalho também em conjunto. Sim. E a Max, ela abriu as portas, assim, da vida para mim. Porque eu era uma pessoa com muito condicionamento mental, tinha muitos traumas, né? Que eu passei por muitas coisas e ela veio me libertar, né? Me ajudar a colocar meu brilho pessoal para brilhar mesmo, sabe? É alguém que eu tinha vontade de trazer aqui no podcast também um dia. Quem sabe você faz a ponte. Vamos ver. Nossa. Eu não a conheço pessoalmente, mas eu já ouvi falar muito do trabalho dela. A Max é uma riqueza. Prepara aí umas sete horas, porque ela não sabe falar pouco, não. Podcast tamanho família. Amada, eu te amo. Eu já aproveito aqui para falar aqui, ó. Ó, que legal. Show de bola. A última coisa que você pesquisou no Google. Entendi, eu não. Ah, muito bom. Foi microbiota, foi uma cepa especial, que ela é uma cepa da empatia. Olha. Uma pessoa que não tem empatia, não tem essa cepa no intestino. Então, eu estava pesquisando para fazer uma análise, fazer um experimento. Gente, olha que profundo, hein? Eu não vou falar o nome, porque o nome é horrível. É desse tamanho, nem lembro. E agora, para fechar, uma frase, um pensamento ou uma filosofia de vida. Algo que sirva aí de mensagem final do nosso episódio. Bem, uma filosofia. É, um mantra, uma frase. Algo que você traz com você sempre e faz sentido para você. É, eu acho, assim, que tem uma coisa que eu repito para mim todos os dias. Que nada que venha de fora pode abalar o que está aqui dentro. Entende? Só abala o que está aqui dentro, se você permitir. Perfeito. Então, eu carrego muito isso para mim, sabe? Eu era uma pessoa super explosiva antes e tal. Antes de... Era enfesada. Era enfesada. Então, quando eu descobri isso, eu falei assim, gente, tudo que está na minha cabeça, tudo que está no meu pensamento, eu domino. Porque está dentro de mim. Sim. E o que eu domino está dentro de mim. E o que está de fora, eu não preciso dominar. Eu só preciso não deixar entrar. Entende? Porque se não entra, eu não tenho que lidar com aquilo ali. Isso mesmo. Eu tenho várias, né? Por isso que eu... Não, mas essa é muito boa. Eu acho que essa é muito boa mesmo. Acho que essa dá um norte. Muito legal. Aqui, só tenho a te agradecer pela participação no podcast. Aprendi muito com você. E assim, tenho só a te desejar muito sucesso. Continue inspirando e mudando a vida das pessoas. Que você tenha um caminho aí abençoado, de muito êxito. E estou lisonjado com a sua presença aqui no nosso podcast, viu? Muito obrigada. E também te agradeço pelo espaço, né? E você dá voz às pessoas também. Isso também é um dom. Você fala muito bem. Eu quero falar igual você. Ah, obrigado. Sim. E aí, eu vou te procurar depois. Que sucesso, com certeza. Que legal, viu? Fico muito feliz aí com a sua presença. Foi topíssimo. Adorei. E se você curtiu esse vídeo, dê um like, dê um joguinho aqui embaixo. Compartilhe esse link nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Vamos fazer essa mensagem do canal chegar cada vez mais longe. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço. Até mais.